Bom dia! Hoje nós vamos ler mais um capítulo desse livro maravilhoso, que é o livro de Esther. E eu já peço para você deixar seu like aqui, ajuda muito o canal, comenta, compartilha, vamos levar a Palavra de Deus para muitas e muitas casas, tá bom? Conto com você! Esther, capítulo 7 Assim vieram o rei e a mãe a banquetear com a rainha Esther, e o rei disse novamente a Esther, no segundo dia do banquete do vinho, Qual é a tua petição, rainha Esther? E te será concedida. E qual é o teu pedido? E ele será atendido até a metade do reino. Então, respondeu a rainha Esther e disse, Se tenho achado favor a tua vista, ó rei, e se a prover ao rei, que a minha vida me seja dada diante da minha petição e o meu povo diante do meu pedido, Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então, o rei Açoeiro respondeu e disse à rainha Esther, Quem é ele e onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Esther disse, O adversário e o inimigo é este Nico Ramã. Então, Ramã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé, para fazer pedido à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então, o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete de vinho, e Amã estava caída sobre o leito em que estava Esther. Então, disse o rei, Porventura, quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã. E Arbona, um dos camareiros, disse diante do rei, Eis que também a forca de cinquenta côvados de altura que Amã fizera para Mardukeu, que havia falado bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então, o rei disse, Enforcaio nela. Assim, eles enforcaram a mana forca que ele havia preparado para Mardukeu. Então, foi a ira do rei pacificada. E esse foi mais um capítulo. Espero que você tenha gostado. Obrigada por estar aqui comigo. E que Deus abençoe grandemente o seu dia e a sua família. E que Deus abençoe grandemente o seu dia e a sua família.